E aí galera, Filipão na área mais uma vez! O FIFA 23 tem duas versões e você está com dúvida? Ô Filipão, qual delas que eu vou comprar? Então eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a versão Ultimate e a versão Standard do FIFA 23. Vamos começar essa análise pela versão Standard. Como que vai funcionar essa análise? Primeiro eu vou falar o que vem no jogo e pra quem que eu indico essa versão Standard. Então o primeiro item que compõe a versão Standard é o jogo completo. Ou seja, se você comprar a versão pra antiga geração, que é no caso o Playstation 4, vem o jogo completo pro Playstation 4. Ou se você é da Microsoft, você comprou pro Xbox One, vem o jogo completo pro Xbox One. Também tem a versão Standard pras novas gerações. Então se você comprar pro Playstation 5, vem o FIFA completo pro PS5. E se você comprar a versão Standard pra nova geração da Microsoft, vem o jogo completo pro Xbox Series S e pro Xbox Series X. O segundo item que vem nessa versão Standard é um jogador seleção da semana, que eu já tive a experiência em outros Fifas que eu comprei. E aí geralmente é uma carta que não é tão interessante. O terceiro item que vem nessa versão Standard é um MBAP de empréstimo. Então assim, é uma carta que dá até pra utilizar em missão. Mas também não é um item tão relevante assim. O quarto item é a escolha de um embaixador de empréstimo. Então assim, mais uma cartinha de empréstimo pra poder ajudar em missão e algo do tipo. E o quinto e último prêmio que a gente tem nessa versão Standard é um talento local. Então um brindezinho ali pra quem ama o modo carreira. Após saber todas essas informações do que vem no jogo, agora eu vou falar pra qual situação é a mais adequada versão Standard. Eu falo, pessoal, é praticamente todas as pessoas eu indico a versão Standard porque ela é a mais barata. Só que tem um porém. Então nós vamos analisar as situações. Se você estiver na antiga geração, que é o Playstation 4 ou Xbox One. E você vê, pô, dentro de um ano eu não vou comprar um novo videogame. Eu tô apertado de grana, vou ficar com o Play 4 mesmo. Ou você vai ficar com o Xbox One. Essa versão Standard é uma mão na roda. Porque ela é o menor preço possível. E já que você não vai ter essa devida condição de trocar de console. Resolve o problema. Você pega a versão mais barata e resolvido. E também eu indico pra quem já mudou de geração, comprar a versão Standard. Porque você compra essa versão que é a mais barata tanto pro Playstation 5 ou pra quem tem o Xbox Series S e Series X. Só uma observação importantíssima, pessoal. Porque a maioria das pessoas dividem conta com amigo. Então se você e seu amigo estão na antiga geração e vocês não vão mudar de plataforma. Que aí você já tem que considerar não só você, mas o seu amigo. Então vocês trocam essa ideia. Então vocês podem comprar a versão Standard da antiga geração. Agora, se vocês dois já estão na nova geração. Já tá tudo bacana. Então vocês compram o da nova geração. Que não vai ter essa questão do upgrade. Também tá tudo certo. Agora nós vamos falar da versão Ultimate, pessoal. O que que vem nessa versão Ultimate? Então a primeira diferença pra versão Standard é que na versão Ultimate você tem acesso ao jogo. Tanto da geração antiga quanto da geração nova. Então o que que isso significa? Se você comprar a versão Ultimate ali na lojinha da Sony, na Playstation Store. O que que acontece? Você vai ter acesso tanto ao jogo no Playstation 4 quanto no Playstation 5. Então isso é muito interessante. O mesmo acontece no Xbox. Se você comprar a versão Ultimate ali na lojinha da Microsoft, a mesma coisa acontece. Você vai ter direito à versão do Xbox One e também das versões do Xbox Series S e do Xbox Series X. O segundo, terceiro, quarto e quinto item é a mesma coisa da versão Standard. Você vai ter direito àquele jogador seleção da semana, você também vai ter direito ao embapê de empréstimo, você vai ter também direito ao embaixador de empréstimo e por fim você também vai ter direito àquele talento local pro modo carreira. Então basicamente esses quatro itens é pra mesma versão. Na versão Ultimate, além de ter o direito de jogar o jogo nas duas gerações, na antiga e na nova, a gente também tem o direito de 4.600 FIFA Points que custa em torno de 200 reais se você fosse comprar na loja. É um benefício pro Ultimate Team, sim, mas assim, pra mim não faz muita diferença, porque se não vier nenhuma cartinha bacana, esse benefício acaba indo pro ralo. Outro benefício, esse sim é relevante, você tem acesso antecipado de 3 dias no jogo, então assim, pra quem tá comprando na pré-venda, esse benefício vale sim a pena. Agora, pra quem tá vendo esse vídeo depois da pré-venda, aí talvez esse benefício já nem entre mais em consideração. E por fim, tem também direito a uma cartinha, fique de olho, o famoso One to Watch, que é uma cartinha de evento. Eu em particular no FIFA passado ganhei o One to Watch, as cartinhas One to Watch acabaram que ficaram meio pá e eu tirei uma cartinha bem ruim, não fiquei tão satisfeito não, mas foi o que deu pra eu tirar no FIFA passado. Então também não é um benefício assim que você fala, pô, vale a pena. Pra quem eu indico a versão Ultimate do FIFA 23? Questão bem simples, pessoal, a versão Ultimate, o que é mais atrativo, eu indico pra quem, por exemplo, você divide o jogo com seu amigo. Então, por exemplo, você tá na nova geração e o seu amigo tá na geração antiga, então eu indico você comprar a versão Ultimate, porque você vai poder jogar nos dois consoles. Então seu amigo vai poder jogar ali no Play 4 dele, você vai jogar no seu Play 5 e vice-versa. E o mesmo acontece pra galera que tá com o console da Microsoft. Você vai poder jogar no seu Xbox Series S, Series X e seu amigo no Xbox One e vice-versa. Outro fator que faz eu indicar a versão Ultimate do FIFA 23 é o seguinte, se você sabe que em menos de um ano você vai fazer o upgrade no seu console, ou seja, você vai trocar seu PlayStation 4 pelo PlayStation 5, ou você vai trocar seu Xbox One pelo Xbox Series S, Series X, vale a pena essa versão Ultimate, porque você tem direito a jogar o jogo nos dois consoles, então quem vai fazer esse upgrade é importante, e o mesmo vale se você tá dividindo com seu amigo. Se um de vocês dois, vocês já sabem, pô, em menos de um ano eu vou fazer esse upgrade, então é interessante que você tenha esses dois jogos em mãos. Então, resumindo, pessoal, o que mais chama atenção em relação à versão Standard e Ultimate é poder jogar nos dois consoles. É basicamente isso, porque esses benefícios do Ultimate Team em si, pra mim, não me atrai muito. Bom, galera, eu já fiz esse tipo de vídeo no FIFA 21, no FIFA 22, e agora nós estamos no FIFA 23, então vamos responder as perguntas mais frequentes da galera. Filipão, a versão Standard vem com o jogo completo? Sim, pode comprar tranquilo que a versão Standard vem com o jogo completo, beleza? Pô, mas Filipão, se a versão Standard vem com o jogo completo, qual que é a diferença entre essas duas versões? A versão Standard e a Ultimate? A diferença é simples, é que você vai poder ter na versão Ultimate algumas regalias, alguns benefícios no Ultimate Team, mas a diferença que mais me atrai, que mais me seduz a comprar a versão Ultimate, é você ter direito a jogar nas duas plataformas o jogo. Ô Filipão, eu sou muito fã do modo carreira, tem diferença dessas versões no modo carreira? Não, gente, a versão Standard e a versão Ultimate, o modo carreira vai ser o mesmo, beleza? Outra pergunta bem comum é, a versão Standard tem todos os times? Pessoal, por mais que a versão Standard tenha um valor abaixo, ela vem com todos os times que tem na versão Ultimate, então não tem diferença nos times na versão Ultimate para a versão Standard, então os times que vem na Ultimate tem na versão Standard. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher a versão do FIFA 23, então é isso galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, valeu!